Hoje, graças à tecnologia, graças aos meios digitais, redes sociais, YouTube, Vimeo, a gente consegue fazer documentários que possam ser exibidos hoje numa ferramenta como um celular, por exemplo. E você tem que pensar nessa ferramenta. Pense que a pessoa tem que assistir uma história hoje, a gente não estava falando até então de documentários que são de 15, 20, 30, 1 hora, então você tem que fazer hoje documentários de 3 minutos. Cinco minutos. Documentários mais curtos, para que a pessoa possa assistir no próprio celular. E isso é o formato mais importante. Um exemplo de webdoc, eu gosto bastante dos webdocs do Philip Bloom, que são mini docs, pocket docs. Ele tem vários que são muito bem feitos, assim, por exemplo, o The Polydancer, The Woodcarver, o Portrait of a Boxer. São documentários curtíssimos, são de 2 minutos, 3 minutos, 7, 5, curtos. Documentários que contam a história de uma única pessoa, com imagens muito bem feitas. É um documentário bom de assistir, é legal, é divertido. Tem uma trilha sonora legal, tem umas histórias bacanas no fundo, histórias que você não conhecia. E esses documentários, geralmente, ele faz quando vai gravar em algum lugar. Aí ele aproveita e faz e conta a história de alguém. Aí ele sai de lá, não só com as imagens que ele tinha que fazer, mas ele faz esses mini docs. É muito legal você fazer esses mini docs para você ir pegando o jeito. Pegando o jeito de fazer os documentários, pegando o jeito de fazer essas suas produções. Os mini docs ajudam você também a se divulgar como documentarista, a falar, pô, eu faço documentário, eu faço histórias assim, eu tenho o gosto por fazer entrevistas e documentários, e esse é o meu estilo de gravar. Você pode ser muito artístico, você pode fazer os takes do jeito que você planeja, fazer os takes da maneira com que você gosta. Isso é legal, de fazer um documentário para web. Os formatos hoje são o essencial. Por exemplo, você pode fazer um documentário formatado para vertical, para que a pessoa possa assistir no IGTV. Você tem que conversar com essas novas plataformas, é muito importante isso. O documentário, o web doc, os mini docs, eles têm por missão contar uma história em menos tempo. Então você não precisa fazer uma história enorme em cima do assunto. Conta uma história simples, conta uma história de alguém que faz algo. Pô, o cara vem de Cachorro Quente ali há 20 anos, na frente daquele colégio. Pô, que história que ele pode me contar? E que imagens bonitas eu posso fazer dele ali, sabe? Trabalhe isso, trabalhe esse tipo de pensamento, de você poder contar umas histórias mais simples em menos tempo. O web doc é para isso. Hoje, esses exemplos que eu citei do Felipe Gull são bem legais. Existem outros canais no YouTube que fazem mini docs. Assim como sempre tem canais que fazem curtas de terror, curtas de animação. E tem a galera que faz os curtas de documentário. Que são pequenos para você assistir no seu celular. Você não precisa ter a câmera mais incrível do mundo. Você pode fazer um documentário com o celular. Se essa história vale a pena, você deve contá-la através do celular mesmo. Você faz ali, grava, pode editar no próprio celular. Então, esses formatos novos devem ser bem explorados. O web documentário é super divertido. É uma forma de você ganhar até uma visibilidade também. E mostrar o que você é capaz. Mostrar o seu portfólio em cima desse tipo de produção. Então, se você quer começar com documentário, quer produzir documentário, é legal produzir uns web docs. É uma forma bem bacana de você iniciar nessa carreira. Iniciar até para você pegar o jeito de entrevista. Pegar o jeito de como você vai fazer as gravações. E editar e lançar eles. Eu, inclusive, eu fiz um web doc sobre o Natal na minha casa. Eu peguei o momento do Natal na minha casa e fiz. No caso, tinha mais personagens. Mas eu fiz, sabe, como que foi o Natal lá. Só essa é a minha missão no filme. Contar como é que foi o Natal. E eu soube como que foi entrevistar, por exemplo, minha própria família, entendeu? Isso é bacana. Você já pegou entrevistar alguém na sua própria família? Seu vô? Entrevistar o seu pai, sua mãe? Tipo, contar alguma história bacana? Retirar alguma informação deles? Sério, esse é um teste muito legal. Inclusive, é um desafio que eu vou deixar para vocês. que vocês façam um pocket doc de qualquer coisa interessante que aconteça no seu convívio. Pode ser com a sua família, pode ser na sua faculdade, com seus amigos. Tipo, ah, nós temos com o pessoal da igreja. Alguma história que seja muito legal de você contar, transforme isso num mini doc. E tente aplicar técnicas bem legais para criar um mini filme. Esse é o desafio que eu vou deixar para vocês, então. Beleza? Um mini doc que vocês têm que produzir sobre uma história que acontece no cotidiano de vocês. Vocês não vão nem precisar sair muito. Vocês não vão precisar sair do seu cotidiano. É algo que acontece ali, no dia a dia de vocês. Beleza? Conto com vocês, tá? Se você for ver o Felipe Blum, como é que ele grava, ele grava sozinho. Ele é um filmmaker de um cara só. Ele geralmente vai mais a uma pessoa com ele de áudio. Mas, tá lá, é ele que dirigiu, filmou e editou. Então, você também pode treinar suas skills como filmmaker solo fazendo documentários, melhorar suas habilidades. O Felipe Blum, ele fez um documentário chamado The Wonder List. Onde ele saiu, ele e uma equipe bem enxuta de profissionais, acho que era ele, um jornalista e um fotógrafo. E eles foram registrar os lugares mais bonitos do planeta. criando a lista das maravilhas, né? The Wonder List. No caso, são uma lista de lugares bem legais. É uma missão de tratar com... de conseguir você, como um filmmaker solo, produzir, tipo, um filme, um filme legal. Uma história, um documentário, imagens bonitas. O documentário te dá essa visão de que você pode fazer uma produção... uma produção sozinho. Vai contar com assistente, com áudio ali, mas você pode treinar suas habilidades. E também treinar onde que você é melhor. Se você é melhor na filmagem, se você é melhor na captação ou na direção, ou você é melhor na edição. Você vai treinando suas habilidades com o documentário. Essa é a parte mais legal. O documentário vai englobar tudo. O trabalho com a luz, o trabalho com a captação, a escolha das lentes, a câmera, a edição. Então você vai treinando essas habilidades. Beleza? Então fica esse desafio. Vocês fazerem um pocket doc, um mini doc sobre o seu cotidiano, o seu dia a dia. Beleza? Eu sou o Gabriel Marques, sou film maker. E nesse curso de documentário, nós vamos aprender as diferenças entre documentário e ficção. Como roteirizar um documentário, como se planejar para ele. Como se preparar para um documentário musical, por exemplo. Entender a ética no documentário. Como que eu vou fazer uma boa entrevista. O som no documentário. E como ele é crucial para a nossa história. E também aprender como que nós distribuímos um documentário. Então vamos falar para um History Channel, para um Discovery, para um Netflix. Tudo isso a gente vai ver nesse curso de documentário. Tchau. Tchau.